Fala, galera! Jonathan Cavalcante na área e no vídeo de hoje a gente vai trazer uma análise tática sobre Lucas Esteves, como joga, quais funções desempenha e como deve ser o encaixe na equipe dirigida por Voivoda. Então, vamos juntos! O Lucas Esteves é um lateral de 22 anos, 1,71m, que surgiu no Palmeiras, que tem um ímpeto muito ofensivo, um cara que chega muito no último terço do campo. E por isso, em alguns momentos, o Abel Ferreira chegou até a colocá-lo como um extremo esquerdo, jogando lá pelo setor esquerdo do campo, buscando esse um contra um. Dentro do jogo, em alguns momentos, jogava mais por dentro, como um extremo armador, quando o lateral ocupava o lado do campo e aí ele tentava fazer essa articulação, essa construção ofensiva pelo corredor central, mas não é o seu forte. Não é o seu forte. Por quê? Porque ele é um lateral de muita força, explosão. E aí, no Colorado, na equipe americana, ele jogou como o Alan, foi reposicionado como o Alan, nesse 3-2-4-1, uma formação bem similar ao que o Voivoda já utilizou no Fortaleza. E aí foi potencializado, o cara para receber essa bola em situação de um contra um, nas costas da última linha do defensor. Então, ele começou a colocar para fora toda a sua potencialidade, todas as suas virtudes. Em alguns momentos, dentro da equipe do Raptors, jogando mais pelo corredor central, quando o atacante vinha fazer o lado do campo, e aí ele tem o entendimento do espaço para atacar mais a grande área, deixar o corredor com o atacante. É um atleta que faz muito bem as ultrapassagens por fora, fazendo esse overlap, como se fala, e aí atacando por trás do seu atacante, do seu companheiro. E aí, um detalhe, nesse momento que ele faz as ultrapassagens, ele vai gerar vantagem para si, para ele atacar o espaço, para receber essa bola em projeção, e também para o companheiro que tem a bola. Por quê? Porque o companheiro vai ganhar tempo e espaço à medida que o oponente vai hesitar. Se vai marcar o cara que tem a bola, ou se vai fechar o passe no Lucas Esteves, que está fazendo o movimento de ataque, o movimento de ultrapassagem. Então, isso acontece, ele consegue gerar muita vantagem a partir dessas suas ultrapassagens. A gente vê, o atacante está ocupando o corredor lateral, faz a ultrapassagem por dentro, ataca esse espaço. De novo aqui, vai receber essa bola o atacante pelo lado, ele faz o movimento em diagonal de fora para dentro. E aí, nessa que ele faz esse movimento em diagonal de fora para dentro, ele arrasta a marcação e gera o espaço para que o atacante puxe por dentro, e aí tente a jogada individual. Então, a gente vê que é um lateral, um ala, que tem muito a agregar a partir das suas movimentações. Se você está gostando dessa análise, deixa o like, que é muito importante para que a gente possa ampliar ainda mais o nosso alcance com o torcedor do Fortaleza. A gente vai ver que ele gosta de, quando chega na linha de fundo, usar um drible muito característico, de fazer o engano, fazer o que vai trazer para a direita e aí levar para o fundo. Com detalhe agora, ele vai puxar para a direita e aí o cara vem, aí ele leva para a esquerda e faz o cruzamento. Os cruzamentos, a gente vai ver que podem ser de duas naturezas. O cruzamento na origem dos três quartos, como os treinadores falam, que é nessa região mais próxima do bico da grande área, um cruzamento mais antecipado. Ou um cruzamento do fundo do campo, que ele também chega com muito volume, com muita intensidade no fundo do campo, e aí busca essa batida tirando o peso da bola na segunda trave. A gente vai ver que é um atleta que gosta de atacar muitos espaços nas costas do lateral, em transição ou em organização ofensiva. Ele faz muito isso. A gente vê sempre sendo uma peça muito utilizada nesse tipo de jogo, nesse jogo mais direto. A gente vai ver também que é um atleta que, em alguns momentos, vai atacar os espaços mais por dentro, porque o atacante está pelo corredor lateral, então ele vai atacar o espaço mais por dentro, vai pisar a grande área por dentro, vai chegar na grande área. É um cara que pisa muito a grande área, é um cara que infiltra bastante. De novo, atacante pelo lado, ele vai infiltrar por dentro, vai pisar a grande área. Então é um cara que tanto pode atacar por fora, pode chegar na linha de fundo para buscar o cruzamento, quanto pisar a grande área para tentar uma finalização. A gente vai ver as finalizações dele ocorrem em algumas situações. Por exemplo, chegada no fundo. A gente observa que ele é um cara que chega muito dentro da grande área, chega muito no fundo, na linha de fundo. E aí, nessa chegada que ele vem na grande área, pode finalizar de primeira, como a gente observa aí, ou a partir de dois toques. Domina e já tenta finalizar. Sempre chegando. É um cara de muita chegada. De novo, fazendo ultrapassagem, chegando na grande área, e finalizando de primeira. Mais uma vez, fazendo ultrapassagem, pisando na grande área, finalizando novamente. Outras vezes, vai tentar finalizar de média e longa distância. Não é o seu forte, mas em alguns momentos, ele também tenta arriscar essas finalizações. No Palmeiras, tentava finalizar de perna direita. É um jogador que tem tentado evoluir nessa questão da ambidestria, mas ainda é um ponto a ser melhorado. Em organização defensiva, a gente vai ver que, jogando como extremo na equipe do Abel Ferreira, a equipe do Palmeiras marcava em bloco alto no 4-1-3-2. E aí, ele fechava pelo lado esquerdo, nessa formação, tentando já pressionar o lateral além do seu setor. Na equipe do Colorado, uma marcação mais individualizada, muito mais próxima do que o Fortaleza fazia. Marcação agressiva, individualizada, pressionando. Em bloco baixo, em bloco médio, na equipe do Palmeiras, uma marcação com um pouco mais de perseguição individual, muito mais próxima do que o Fortaleza faz. A mesma coisa na equipe do Colorado, pressionando, agressivo, quando o cara está de costas. Em bloco baixo, a gente vê que também ele mantém a questão dos encaixes individualizados. A bola vai vir aqui e ser direcionada para o lateral da equipe do esporte. Ele encaixa, salta agressivo e vai acompanhar o cara até o final. Encaixou no cara, acompanha até o final. É uma regra que o Abel Ferreira tinha muito nisso. E isso também se manteve na equipe do Colorado Raptors. Atacou, entrou na sua zona de ação, o cara vai lá, pressiona. Ele é um lateral muito agressivo. Eu acho que vai encaixar bem com a equipe do Voivoda. O Voivoda gosta de um jogador agressivo. Fechando linha de 4, é um cara que também fecha muito bem essa linha de 4, essa linha de 5, para proteger a equipe nesses cruzamentos para o lado oposto. Então, gente, está aí a análise do Lucas Esteves. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal, que é muito importante para que a gente possa ampliar ainda mais o nosso alcance. Vou deixar como sugestão aqui dois vídeos, um do João Ricardo e também o outro do lateral Dudu, que está muito próximo de fechar com a equipe do Fortaleza. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima e tchau, tchau.